E aí, meu irmãozinho? Tá ligado não, mano? Tô fazendo umas músicas aí, véi. Se não conhece aí, passa aí no meu canal, tem meu SoundCloud aí, véi. Dá um apoio aí, mano. Muito obrigado. Agora é conteúdo. E fala aí, pessoal. Beleza com vocês? Seja gente no próximo episódio da saga de Genshin. E bom, voltamos aqui, né? Com a vibe de fazer a sidequests por aí, né, mano? Então, vou começar com essa aqui, que eu acho que é a última que eu tenho aqui na prisão. Não sei se vai ter mais. Aí, vamos lá. E não tem dublagem, né? Ih, ih. E a minha mesa tá um cu. Eu disse, você encontra um jeito de tirar isso ou de descobrir quem está por trás disso? Foi fácil pra você falar. Tentei todos os tipos de limpadores e nenhum deles funcionou. Se precisar de algo mais poderoso, eu só posso tentar o repelente de fantasma hidrocorrompido. Repelente de fantasma hidrocorrompido? Vocês estão fazendo um buraco na parede? Fazer todo mundo dormir com os peixes? Vamos ter que encontrar o ocupado, mas não temos nenhuma pista a respeito da sua identidade. O que foi? Podemos ajudar com algo? Bem, tá vendo aquela marca na parede? E pedir mais informações. Talvez eles pudessem nos dar uma resposta se estivessem aqui. Talvez ele seja o ocupado. De fato, não podemos excluir a possibilidade, mas se esse for o caso, ele não deve saber das regras. Sef e Paimon, vocês só vão ter erros experientes com uma fortuna de conhecimento. Tem alguma ideia? Ajude a gente a achar o ocupado por trás do grafite e a trazer o cliente aqui pra dar uma olhada. Considere uma comissão oficial. O pagamento vai ser em cupons. Tudo bem, se é uma comissão oficial, vamos dar um jeito. Obrigado. Enquanto isso, vou tentar encontrar outras maneiras de removê-lo. Ok, né, velho. Vamos ver aí como é que é. Examine os padrões da engrenagem. Cara, eu nem lembro direito, mas como é que funciona isso aqui, velho. Cara, cadê a pichação? Ah, eu tenho que trocar de câmera, talvez. Cara, a sensibilidade do mouse quando o cara fica na câmera é muito alta, velho. É ruim de eu controlar. Liberar uma minoria de seus deveres de supervisionamento. O caminho da liberdade já está bloqueado. Não importa quem você é. Conte-me. Quê? Não entendi nada, velho. O que significa isso, velho? What? Nossa, tá longe esse cara aqui, né, velho? Pior que tem um arpe ali, mano, que eu não sei onde... Onde eu pego ele, velho. Eu vou até aqui pelo caminho. Vai que é ali onde é que está o arpe. E eu sei, eu já dei pela fortaleza milhares de vezes aqui nos vídeos, mas... Sinceramente, eu não decorei esse caminho, velho. Caralho, mano. Nossa, agora, velho. Não sei se é meu ombro agora, a dor foi para o antebraço. Tá uma desgraça, velho. Pelo menos agora eu consigo mexer sem gemer de dor, velho. Puta que pariu. Bom, então, né, se essa quest aqui for bem curta, vamos para mais uma, né? Eu andei ali pela área nova e consegui explotar umas missões. Então, se achar nóis, faz a boa, velho. Fala, menino Kleines. Aqui não, Kleines. Oi, Kleines. Nós encontramos de novo. Se Kleines está aqui, então aquela marca foi a mesma coisa dele. O que vocês estão fazendo aqui? Do que vocês estão falando? Estou completamente perdido. Por que não pergunto a outra pessoa? Deu uma olhada. Está vindo mais alguém aqui? É isso mesmo. Que pode parar de tentar enganar a gente com essa atuação, micho louco. Beleza, vocês enseram. Eu pichei. Eu queria... Eu pichava assim e curti. Nossa, essa é old, hein? Eu queria usar isso para saber de uns conhecidos. Mas não esperava que vocês iam aparecer. O quê? Saber de uns conhecidos? E sim, mano. Eu estou com o nariz ruim já, né? Foda. A carta decifrada é uma tecnologia desenvolvida pelo Sr. Butor. E poucos sabem como decodificá-la. Mesmo o Instituto de Pesquisa de Valerio Fontaine. A única razão de saber dela é porque eu já fui um beneficiário dos cuidados dela. Infelizmente, ele nos deixou jovens demais. E a gestão não se importa com a tecnologia da carta decifrada. Então, eu pensei que se alguém por aí pudesse decifrá-la, teria algo para conversar. Ah, eu não quero dizer que tenha nada para se conversar entre nós. Mas há muitos assuntos que não temos em comum. Não precisa esforçar. O quê? Não há mesmo nada a dizer. Se é muito honesto, eu já tive um amigo franco com você e se meteu em muitos problemas por causa de não ter problema, cara. Eu limpo minha própria suja. Mas olhando para trás agora, aqueles que eram um tempo feliz. Enfim, essa é a única razão por estarem aqui? Sabe, é só virar a cara para isso tudo? Mas o Malpau disse que a pichação é proibida na Fortaleza Marupíde. Quebrar as regras é ruim. Se você for um pouco generoso com definições, então as cartas decifradas na parede não são diferentes das outras escritas por lá. São só decorações, nada mais. Que tal eu ir com vocês? Mas Seth pode decidir se me entrego ou não. Claro, se você escolher me ajudar a me salvar das gás de Galvarieta, eu estarei disposto a compensar vocês de acordo. Estou colocando meu destino em suas mãos. Vamos sair agora. Cara, e agora? Ai, meu nariz é... É não, não é aqui não que a gente vai lá para o arco. E eu não vou entregar o cara, velho. Pelo simples fato que é conduta de preso, velho. Eu também, eu já fui preso aqui, cara. Então, não sou X9, velho. E parece que tipo, a coste duraria mais se eu não entregasse. Eu não sei se a coste mudaria se entregasse ou não, mas whatever. Eu vou seguir esse caminho. Vejo que encontraram o Clines, mas vocês acharam a pessoa responsável pela pichação? Ou pelo menos alguma pista? Bem, isso aqui era um profissional. Vamos pedir para o Clines dar uma olhada. Clines, essa marca especial que você mencionou antes? Deixa eu ver... Oh, não parece muito com as engrenagens? De onde mais uma engrenagem tão grande poderia vir, senão do Instituto de Pesquisa? A do Instituto de Pesquisa, assim como você, diria que a conexão entre vocês é bem óbvia. Só admito, você é ocupado. Eita, porra, ela já ligou os pontos. Você não pode dizer isso assim. Se um dia eu for sortudo suficiente para jantar com o Galvano no Hotel de Boa. Se você ainda estiver na Terra dos Sonhos, posso te ajudar a acordar. Se você achar que meus socos não são fortes o bastante, tem certeza... Ah, tem um bracinho fino, velho. Tem certeza que o Rosmoff estaria disposto a dar uma mão também. Calma só, eu estou te dando um exemplo, é só um exemplo. Onde eu estava? Enfim, se Galvano e eu saíssemos, apesar de sermos da Fortaleza Merupédia, poderia não ter nenhuma conexão entre nós. Viu, não tem nenhuma conexão, nenhuma ligação entre mim e esta marca, assim como não há relação entre mim e Galvano. Certo, você me convenceu, mas só sobre a relação entre você e a minha irmã. Caralho, ela é irmã da Galvano, what? Bem, os nomes são iguais. Isso não quer dizer que não tem convencido um pouco? Não, temos mais nada a dizer sobre isso. É com você agora. Bem, de toda forma, devo meus agradecimentos a vocês e recompensas prometidas. Certo, certo. Para alguma coisa, esqueci a recompensa de vocês. Embora seja uma pena que não puderam localizar o culpado, mas tenho certeza que o Clines terá um jeito de remover essa marca. Vou deixar o resto com a Galvariana e o Clines. Tenho outros assuntos para resolver. Ai, meu Deus, não para. Pô, foi só isso a missão, velho. Eu achei, cara. Eu tinha esperanças. Ai, que... Cara, eu acho que aqui, né, temos uma missão. Vamos para lá. Eu tinha esperança que se eu não entregasse ele, eu durar um pouquinho mais a missão, velho. Pô, pelo menos, pô, vou dar uma interação mais legal, velho. Nossa, não é aquilo, né, velho. Eu não sei o que me aguarda nessas missões. Então, vamos aí para a próxima, velho. Essa aqui, esse NPZ que está nessa ponte caída, parece que vai ser uma coisa grande, velho. Assim eu espero. Ai, bom, uma coisa que eu esqueci de falar é que, né, hoje acabou o Mundial de Dota 2, que eu estava acompanhando. Começava às duas da manhã e ia até de madrugada. Então, agora eu tenho tempo para a gente fazer live, velho. Então, vamos tentar aí. Essa semana aí vai sair. Eu espero. Ai, que tristeza. O que eu vou fazer? Você está bem, suspirando tão tristemente sozinho, à beira d'água, assim, aconteceu alguma coisa? Broglie? Que porra, não é isso, tio? Sim, não só aconteceu algo, mas também aconteceu algo terrível. Eu peço desculpas de... Esqueci de me apresentar. Meu nome é Broglie. Eu sou um pesquisador iniciante do Instituto de Pesquisa de Fontaine. Anteriormente, era responsável por monitorar os dados hidrológicos de Fontaine. O que são dados hidrológicos? Em soma, são todos os dados relacionados a várias propriedades da água. Por exemplo, tem a temperatura de várias camadas da água, nível da água, taxa da flutuação da corrente e evaporação em um determinado tempo, concentração de impurezas dissolvidas. Uau, isso parece muito complexo. É verdade, é por isso que são necessárias pessoas especificamente, meus colegas e eu, pra coletar esses dados complexos e fazer observações de modo que possamos detectar mudanças na qualidade da água antecipadamente. Se ninguém fizer esse trabalho, quando descobrimos um grande problema, será tarde demais pra resolver. Sabe, essa é uma das razões pelas quais as adoráveis ocenides deixaram Fontaine. Houve uma mudança na qualidade da água que a tornou inadequada pra elas viverem. Sério? Bem, foi isso que me contaram durante o meu treinamento, provavelmente pra criar um semblante de responsabilidade pessoal na gente. O ponto é que monitorar os dados hidrológicos é um trabalho super importante. Por exemplo, se o grau de mudança na qualidade da água chegar perto do coeficiente mínimo, poderia fazer ela ter um gosto menos suave e refrescante. O que, só isso? Bem, é isso que é o coeficiente mínimo. Se as coisas saíssem do controle, o que a água vai se transformar em fonta? Não, provavelmente isso levaria a um evento de extinção e massa em toda a fontaine. Caraca, assustador. Espera um minuto, isso significa que você tá se superando aqui sozinho porque algo terrível aconteceu com a água? Não, é isso. É porque os dados que eu coletei algum tempo atrás afundaram com o observatório. Agora eu não sei como recuperá-los, que terrível. Com o observatório? Sim, vocês já devem ter ouvido sobre o acidente no laboratório de antes, sabe? Aquilo que explodiu o Instituto de Pesquisa. Infelizmente, a estação de observação hidrológica que tínhamos também afundou com essa explosão. Por sorte, eu e meus colegas estávamos em outro local realizando uma inspeção e escapamos. Mas todos os dados hidrológicos que coletamos ao longo desses anos estão debaixo d'água. O ruim é que eu não consigo respirar pelo nariz, se eu respirar vai escorrer ranho. E eu tenho que ler, então eu tô ficando sem ar. Ah, parece que isso é um dado muito importante. Deixa comigo. Sério? Ah, caro senhorito, se você puder me ajudar, eu ficaria em dívida com você pelo resto da minha vida. Ai, meu nariz, não me diz nenhum, também que tristeza. Você deve saber que, desde que a estação de observação fundou, os antigos departamentos tiveram que ser reorganizados. Eu fui transferido para o recém-credo do Departamento de Hidrologia e Conservação da Vida Acuática. O departamento não só está na minha cola o dia todo, como também tem essas novas regras inexplicáveis. Além de ter que chegar na hora, todos os dias tem que escrever o relatório semanal e entregá-lo. Nisso aqui eu posso tirar uma soneca decente durante o meu horário de descanso. A situação é ainda pior. Tem uma mulher que mantém uma foquinha rotunda no escritório. Uma foquinha rotunda, ela já me mordou três vezes. Então, se nossos dados de pesquisa anteriores puderem ser recuperados, vou poder pensar em uma maneira de persuadir... Ah, não falei certo. Persuadir minha supervisora e restaurar o Departamento de Monitoramento Hidrológico. Desse jeito, eu e meus colegas poderemos ser transferidos de volta para os nossos postos originais e retornarmos a nossas vidas, Alex. Ai, quero dizer, retornar a nossa vida realizadora de estudo de campo. Então, depois de todo esse plano, vocês vão aqui acertar na cadeira e botar as pernas para cima. Sim, por que você não desce e pega essas coisas sozinha? Bem, isso é contra o gerador mesmo, o Instituto de Pesquisa, Instituto de Organizado de Treinamentos, nós também fizemos um jantar estratégico todas as vezes. Bem, quero dizer que o nosso treinamento de mergulho entrou em conflito com a nossa reserva de janta no hotel de bordo. Que pena. Eita porra, né, mano? Agabundagem. Enfim, ó, o avanço da hidrologia e o futuro vão ter nessas suas mãos, cara, senhorita. Enquanto a sua recompensa, não se preocupe. Desde que você possa me ajudar a recuperar a minha pesquisa, farei de tudo em poder... Quê? Em meu poder para garantir que você será recompensado adequadamente. Por isso que eu estou implorando. Por favor, me ajude a recuperar nossos dados preciosos na sala de controle central. Ai, meu nariz. Meu Deus do céu. Velho, ué, é um exercício fodido, velho. De ler e respirar ainda pela boca aí, cara. Nossa. Lê em vídeo, né, mano? Se fosse só ler normalmente, não. Tem que ler em voz não. Caramba, mano. É a primeira vez que eu mergulho aqui, velho. Para falar a verdade para vocês. Não explorei muito, né, a área não. Parece que era a sala de controle central que é o Boga. Não sei o que é o Boga. Eu vou chamar ele de Boga, mano. Ué, mas eu passei para algum lugar que dá para entrar. Ah, aqui é a janela. Está sem energia, né? Então. Uh. Isso aqui, mano. Isso aqui é novo. Não conheço, não. Desconheço, desconheço, velho. O foda que eu não... Cara, é essa musiquinha. A musiquinha é bonita, velho. É um bicho bizarro aqui. Para avaliar, a porta não abre, né? Ah, cara. Mano, eu não tenho nenhuma habilidade no erro, velho. Eita. Aqui. Esse aqui é a bomba, né? Ah, legal. Eu estou sem estamina. Cara, joga o E aí, filho. Tá. Ai, é verdade, né? Lembrei desse pós. Easy. Filha da puta. Eu só queria deixar uma bomba ali, mano. Abre aí. Ah, e... Impressão minha. Ou tem uma corrente aqui, mê? Que nome... Ah, legal. Cara, qual que é a estratégia? Eu jogar uma bomba ali dentro e... E rezar, mano. Cara, por que que, né, velho? Por que que tem que ser tão complicado? Quando vê, eu estou indo no lugar errado, né, mano? Ele está marcando para eu vir aqui em cima. Mas eu já entrei aqui na janela, né, velho? Não tem nada aqui que... Se eu explodir isso aqui, não acontece nada, né? É. Tem coisa para usar a câmera. Calma, velho. É... É questão de... De raciocinar, velho. De olhar em volta. O que que eu posso usar aqui ao meu favor? Uh! Ô, bosta, cara. Não joga tão longe assim. Ué. Mas isso aqui é interagível, velho. Por que que eu quebraria isso aqui, velho? Não entendi. Ai, cara, que susto esse bicho, velho. Nossa, mano. Por que que parece que quando eu entro debaixo d'água... Meu cérebro, que já não é... Já não funciona tão bem, né? Ó, a bomba vai... Tá, se eu chego perto, ele fecha. Mas eu não tô vendo nada aqui que eu conseguiria usar. Tipo, ele não deixou eu entrar, então... Eu vou até explodir antes. Ah, agora eu passei! Quê? Antes o jogo não deixava passar. Mano, sério. O que eu enchendo debaixo d'água parece que não funciona bem, né, velho? Já não é a primeira vez que isso anda acontecendo. Como é que eu pego a energia mesmo que eu esqueci? Meu Deus, cara. Acho que eu transfiro, né, energia... Ei, pô, tem um hidroculo bizarro aqui. Meu Deus, cara. É tanta câmera que eu nem sei o que caralhos eu tenho que fazer. Pera aí, mano. Deixa eu olhar mais em volta. Tá, o meu objetivo é levar a energia lá pra cima, né, velho? É tipo, pela câmera eu consigo levar, né? Essa aqui é a parte lá de cima, né? Ou não? Eu não sei, mano. Pô, esse ângulo tá bizarro. Tá. A energia era pra tá por aqui, né? Eu acho que tá debaixo desse hidroculo aqui. Foda. Hidroculo? O jeito que eu falei. Cara, que ângulos bizarros, né? Eu vou ficar... Nossa, mano. Por pouco, né? Eu já fui nesse aqui, né? O foda que eu não sei qual... Opa. Peguei. Agora sim. Pega, filho. Eu mantenho a energia, né? É, deu pra você. Eu tenho que ir subindo aos poucos, velho. Olha só que bizarro, mano. Parece que buga a cabeça, mano. Esses ângulos. E tipo, o mouse não chega até o... Até onde tu quer, velho. Pronto? Pronto. Pronto. Tá, aqui eu só tenho visão de tudo, né? Tá. Energizado lá, velho. Agora como é que eu saio daqui? Quero ver se não tem um baú, coisa assim. Não, ele só... Saiu o negócio aqui. Beleza. E agora, o que que eu faço? Ah, eu não acredito que eu tinha que, tipo, só vim aqui. Ah, é verdade. Eu só vim pegar os bagulhinhos da água, velho. Fiquei resolvendo o poço. Esse caderno deve ter sido feito de um material pra vodágua, porque ainda está com condições perfeitas, menos depois de todo esse tempo. Também é uma nota colada na capa. Já é a terceira vez. Lembre-se de seguir as instruções, precisamente quando estiver operando. Se perdermos os dados de novo, não vamos mais ter lanches da tarde pelo resto da vida. Ou vida fácil, né? Fulhou o caderno. Procedimento padrão de exportação de dados. Conforme o dispositivo de armazenamento abaixo do console principal, em conformidade com o regulamento da economia e energia D-503 do Instituto de Pesquisa, o dispositivo está desligado por padrão. Quando o fornecimento de energia estiver normal, o indicador verde do console principal acenderá. Nesse momento, puxa a alavanca de controle à esquerda, marcado, não toque senão para imprimir os dados. O quê? Os dados devem ser impressos pelo menos uma vez a cada três meses, ou então é possível que alguns dados sejam perdidos. Não entendi nada. Legal, você deve estar... Usar o terminal de monitoramento. Agora posso usar? Ótimo. Olha que bizarro, Atabibi. Tô nadando, velho. Com a paimão também. Ótimo, agora a gente pode ligar o console. O que esse manual de instruções diz mesmo? Certo, agora a gente precisa puxar a alavanca que diz não toque em nenhuma circunstância, então a gente vai poder exportar os dados registrados. Não toque em nenhuma circunstância. É o que tá no manual, o paimão acha que é pra prevenir que outras pessoas usem errado, vai entender. Puxar a alavanca. Se puxar a alavanca, assim como antes, a máquina cospe um pedaço de fita. Esses devem ser os dados de monitoração que o boga quer. O que é isso? Fito equiparado dentro da água, os dados podem ser descifrados na máquina especializada. Apesar dela ter sido feita com material à prova d'água, por isso não está destruída. Ficou imerso o tempo suficiente pra ainda estar com uma sensação demolhada, mas após ter sido retirada. Esse meio a gente tá debaixo da água ainda, né pai? O paimão não entende nada, mas a gente só precisa levar isso pra ele que vai ficar tudo de boa, né? Eu acho que o console não tava funcionando, né? Aqui tava sem energia, né? Então eu só fiz o post antes do que era necessário. E essa musiquinha tocando, velho? Cara, parece muito o Nier, velho. Tem umas musiquinhas no Nier que é bem assim, velho. Cara, que saudade de jogar um Nier, mano. Se bem que eu posso jogar, né? A qualquer momento. Eu não sei por que que eu falei assim. Fala aí, boga. Pega o bagulho, né? Sim, é isso mesmo. Todos os dados da estação foram recuperados. Bem, isso é bom. Pera aí, você disse dessa estação? Sim, tem umas três estações, né? E uma central de processamento, cada uma com um conjunto de dados independentes. Por isso, pra mostrar a necessidade de monitoramento pro meu supervisor, os dados dos restantes ainda precisam ser recuperados, pra então serem analisados na estação central de processamento. Tá bom, o paimão vai morder a isca. Você precisa que a gente vai pegar as outras, né? Ó, claro que não. As outras estações de observação foram poupadas do desastre do laboratório. Yes! Isso é um alívio. Só que essas estações foram tomadas por um pessoal da China Sniper. Ah, Fatui é de boa, é melhor do que resolver, Fatui. Da China Sniper, tá falando do Satui? Eles mesmo, eles dizem que receberam autorização da Maison Gaste. O que é isso, mano? Pra tomar em conta da estação. Eles não deixam a gente nem se aproximar, quanto mais pegaram os dados. Já o Maison Gaste, como vocês sabem, verificar qualquer coisa com eles é mais difícil que tentar pegar fumaça com as mãos. Tem algo que não tá cheirando bem nessa história. Sim, como é dos atores que a gente tá falando, eles podem estar tramando os áreas as estações de observação pra fazer algo ruim. Pra mão não tá lá essas coisas de querer ajudar, mas... Cef, vamos dar uma olhada, só por garantir. Muito obrigado, cara. Cereita, Marcares, local de estação... Bala de goma de fruta de crespi, Suzete, eu não sei o que... Que? Esses não são nomes de comida? Sim, eles são gostosos, né? Do jeito que a vida deveria... Deveria ser. Meu Jesus, mano. Que brisa de vocês, mano. Então nisso, esse local de estação, no bolo de concha de cristal. Imagine só, cortar uma fatia de bolo de concha de cristal, mergulhar em uma água morna, ou chá de flor, tília e beber tudo. Essas horas de chá eram assim antigamente. Eu nunca imaginei que a estação ia afundar daquele jeito. Enfim, pra eu ser feliz e livre novamente, quero dizer... Pelo avanço científico do futuro da humanidade, eu estou contando com vocês pra ajudar a recuperar os atos. Ei, hipocrisia da porra. Ok, em busca do passado sul, terminou. Cadê os outros, Zé? Ih! Ué, cadê a missão? Sumiu a missão? Ele não ia marcar no meu... Eu achei que ele ia marcar no meu mapa. Bom, provavelmente ele... Spawnou em algum outro canto aí pelo mapa, né? Eu não sei onde ficam as outras estações. Mas, bom... Eu vou encerrar o vídeo por aqui, velho. 25 minutos. Que nóia foi essa, velho. É isso. Nos vemos no próximo episódio de A Saga de Quentinho. Um beijo, um abraço e eu fui. Falou. E aí E aí Amém.